Bom dia, bom dia com muita alegria, graça e paz, céu a renascer, Aracaju, Sergipe, minha intimidade com Deus, momento de oração. Eu oro pela sua vida, em nome de Jesus, para que você possa se encher do Espírito Santo. Em nome de Jesus, busque mais a leitura, a oração, que quando você se enche do Espírito Santo, todo o peso se torna leve, as coisas vão acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, se encha do Espírito Santo, invoque o nome de Jesus, e fale em nome de Jesus, vem Espírito Santo sobre a minha vida, transborda da tua presença, eu quero mais de ti, Espírito Santo, busque, que hoje seja um dia que você vai invocar e vai falar, Jesus, vem, vem Santo Espírito sobre a minha vida. Eu te abençoo, nem o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém? É a solução, se encher do Espírito Santo.